E olha, a gente começa já com uma notícia grave de um homem que foi morto em frente à esposa lá no residencial Vistabela. O homicídio aconteceu na noite de ontem lá na rua Celeste Couto Mouro, no Jardim Vistabela. E a vítima, o Anderson Aparecido Freire, de 34 anos, levou vários tiros quando estava andando pelo bairro com a esposa. Segundo a mulher dele, um homem desconhecido chegou atirando e em seguida fugiu a pé. A equipe do SEAT foi até o local para atender a vítima, mas ela já estava morta. A polícia agora está à procura de informações para tentar prender esse assassino que cometeu esse crime lá no residencial Vistabela. Até uma informação de que ele teria sido baleado pelas costas, né? É, diz que ele levou um primeiro tiro pelas costas, nisso ele saiu correndo e aí o bandido acabou efetuando mais cinco disparos contra ele. Quer dizer, execução mesmo daquela brava. E você vê que não foi um roubo, a mulher estava junto, a esposa dele estava junto e não sofreu nenhum tiro, não sofreu nenhum ferimento. Agora resta a polícia resolver mais essa, né?